Já ouviu aquela musiquinha? Eu morrer, vem aqui Já ouviu aquela musiquinha? Melhor prevenir do que remediar então Prevenir o mais forte Foda-se Tum 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 Vamo Morre Morre Com uma faca encravada No pescocinho Da criança Nananã E ele sabe o que vai acontecer Se todo mundo falecer Todo mundo falecer Todo mundo falecer Todo mundo falecer Todo mundo Viu? Vem Rosinho Levanta o bracinho e vai rodando Mentira Não tem Tá bem Eu tenho Eu tenho Dei dois anillos, dois anillos, três que eu vou, é três, três. Joga Fortnite melhor que eu, mentira. Ah, teu irmão de dois anillos vai saber jogar Fortnite. Nossa linda, vai saber jogar. Mentira, eu nem deixo ele encostar no PS4. E no PC. Tá, depois já nem finha, tá? E eu ligo. E eu ligo. Tem cara aqui, tem cara aqui. Então eu matei. Eu não vou nem responder essa sua atitude, não vou. Não matei nenhum, fala. É, eu vou ser um ator de teste. Tem baú aqui. Tem baú aqui. É um baú normal, como todo, como todos os outros. Deixa eu ver, ele tem mil, tem mil de vida. O que você vai perder? Ô Thiago, depois dessa eu vou dormir, velho. Tô, eu tô morto. Tá. Quê uma merda. Quer dizer, eu vou tentar dominar. Você vai tentar dominar. Onde que fica o troço de basquete aqui? Aqui é morrido, velho. Cadê a munição de pistola? Não tem. Tá dentro da casinha aqui. Ah, tu fala que é rápido maluco. Respeita ele. Eu acho que... Os amigos tem que respeitar. Eu acho que... Ah, nem tiro pro reis. Esse sniper é muito lixo. Ô Koala, me ajuda aqui. Olha os caras refendo. Pera, velho. Fazer minha missão acima de tudo. Ai, eu completei. Eu não tô vendo eles rechando, não. Aqui é. Aquilo lá é rechando? Aqui agora é. Isso aqui é. Tem tudo. Sai daí, sai daí. Daqui em cima da casa. Comigo. Relaxa, tá safe, tá safe. Eu só ouvi toda a gente Eu só ouvi, mano, que eu ouvi Temos dificuldade de espadar Oh, tu fala que tu é horrível em tudo, mano Deixa de ser pessimista Não, não, vai lançar o seu dano Tá muito bom, vai lançar Tá muito bom, só eu Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Oh, ele está danado Ai, quase que tu me derruba de novo Eu não quero ver Eu da menina que eu ia assim Suado 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 Da munição da SMG, eu falo Tô sem Ai, chato pra caralho, mané Aí, toma 300 Para de reclamar Tá aí, munição da SMG Não mora mais na minha cara Quero mais, quero mais Ah, se tu achar mais certo que me dá, beleza Ah, se tu achar mais certo que me dá, beleza Nossa, velho, quase quebrei o joystick, bora Eu vou achar uma SCAR, vou achar uma SCAR Vou achar uma SCAR Eu vou achar uma AK Uma AK vermelha Sabe qual é a AK vermelha? Ah, joga mais uma camisinha Hein? Sabe qual é a AK vermelha? Ô, não vai levar a chuvinha Ei, Thiago Thiago, você sabe qual que é a AK vermelha? Eu tô levando vira-vira Tem que ter Qual que é essa AK vermelha? É a cabeça da minha rola Merda Ah, 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 ah Fala bonitinho, bromei Tu vai achar a GRAÇA Ah, a GRAÇA tá passando aí na tua janela agora Tá vendo? Não entendi, fala não A GRAÇA passando na janela aí Ah cara, não entendo o que você falou Não entendo o que você fala Não entendo o que você fala Não entendo o que você fala Falei pra esse moleque parar de usar droga O que que tu falou? Sobe qual que é a cara? É? O que que tu falou? Ah, a cola que não falou Tá, deixa que eu falo Passa de novo aí Tá, agora eu falo Cê tá escutando ou Tá escutando ou coisa? Tô Eu vou te dar uma K vermelha Sabe qual é? A cabeça da minha rola Coisa boa Coisa boa Ah, K vermelha Essa piada era de CS Essa piada era de CS Da Headline lá Thiago, Thiago Tô 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 É, vai! Tá quebrando! Morreu! É filhão! Mas se tu... Nosso jeito era streamer, nossa, velho! Estava streamando... Ah não, eles botaram só no modo streamer, talvez. Não, é streamer porque... Não, mas era streamer. É modo, modo, é modo streamer. Você não precisa estar streamando pra colocar no modo streamer. Ah, fechou aqui no boss, que eu odeio quando fecha aqui. Vai saber se não está streamando, velho. Pegou o loot. Prova o loot top. Nossa, topei muito bonito aqui. Top highlight. Parabéns, top highlight. Parabéns, velho, parabéns. Você finalmente está conseguindo avançar no jogo. Será que eu boto no highlight? Será que eu boto no highlight? Ah, sei lá. Você pode colocar meu modo, isso aqui. Tipo, aí eu vou... Aí tipo, eu posso postar a minha tela e você a sua, entendeu? Em canais diferentes, óbvio. Tem cara aí ou tá atirando ele aí? Tem cara que... Não, essa sniper aqui, pelo amor de Deus. Ela fica subindo e dominada. Matou muito lá. Bora, bora, Thiago. Acalma, pô. Fala. Você é muito lento, mano. Falando inútil, velho. Me lembrei. Boa. É delanção. É do loot. Foi o que deu, foi o que deu pra pegar. Pra pegar. É do ankle. Vou ficar aqui, né? É, ela tipo, dá-lhe que eu não tiro na rua, mas só é a cofé. Não foi linda. Fala, me dá munição de rocket, sítio, um pouco. Eu não sei, mas não... Eu pensei que foi tu que eu tiro. P. 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 Esse aqui é minha, sai. Pega esse cara aqui. Pega esse cara aqui. Tava só pirulitando esse cara aqui. Cadê esse carro? Tá ali. Eu vou tomar dois shieldão. Traz o shieldinho pra mim. Traz o shieldinho. Ah, não dá pra trazer não. Agora o cara atirou ali. Posso tomar shieldão? Pode. Vou tomar dois, hein. Não tem fogueira. Não. Ah, tá. Vai lá. Fogueira não. Será que eu uso essa arma aqui? É boa, vou usar. Deixando bem a minha arma. Para, velho. Tem alguma coisa mais pra levar? Não. Para de dar a cara, mano. Meu Deus. Vamos pra... Vamos pra vocês. Espera, espera. Espera. Esse gás é lento. A gente pode ficar de boa aqui. É lento. Isso. Então, eu tenho visão. Ih, tem cara aqui. Vai, ele não vai conseguir fugir do gás, não. Ah, eu não acredito nisso, não. Corre. Deixa, vai. Me deixa aqui. Caralho, cara. Porra, por que os caras só não focam? Ah, não. Ah, não. 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 É igual a tanto, é claro. Foi mal cola. Não deu. Ih, tem cara aqui. Zero. Isso. Oh, conversa comigo, na moral, eu vou ficar nervoso, velho. Conversar contigo, para de palhaçada, caralho. Joga direito. Ai, olha, um desceu. Ih, é bom. Olha o jeito. Olha as roupas, velho. Tá, silencio. Opa. Segura na rocket, vai. Ah, não. Ah, bom é meu ovo esquerdo, velho. Vai lá. Mano com municão. Vai, vai. Eu falhei. Para player kill. Death kill. Eu falhei, velho. Caraca, caraca. Tchau. 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 Tchau.